Empreendedores, vamos começar aqui mais um vídeo, deixa eu dar um zoom aqui Vamos começar o vídeo de arrumando, etiquetando, última reposição para o final de ano, olha só Tem aqui ó, roupinha branca, croppedzinho, tudo etiquetado já, ó Aí a gente vai colocar no lugar, claro que tá tirando a moto dele porque tinha um cara muito barbeiro aqui Ele tá com medo, ó, tudo isso daqui é pra passar E esses daqui a gente vai guardar porque bengaline acaba não precisando, malha também, né, de passar A gente vai guardar, falou oi Clark, uhul, olha o cabelo dele, ô meu Deus Tá batendo na minha mão aqui Eu vou colocar vocês um pouquinho no tripé, tá, pra gente ir arrumando e vocês acompanhando esse tempo de desirar a 감사합니다 Eu, 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 eu e eu, 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 eu. eu, 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 eu viajo Ele tem usandoookas deいます Eu enfim, pelo menos que estou esperando o mesmo tempo Eu não vouорudar, você sabe lettuce aqui, né, ardorADO Olá, você já sabe tudo ok Tá при conceito, pode passar um tempo O que é isso? Olha quem tá na loja da tia, comendo chup-chup. Ai, ó, o Isaac é tão bagunceiro na loja. Eu acho que ele pensa que aqui é um parquinho de diversão, né, Clark? Caraca, que bichinho bagunceiro. Ele quer brincar com tudo. Eu coloquei fralda nele. Não usa mais fralda, mas eu coloquei porque, né? Né? Não, não dá, não. O Clark tá passando roupa. Eu vou começar a tirar foto, porque aqui a gente não para. E, cara, tá muito quente, muito quente. Tem até metade só pra passar, né? Claro que já passou muita coisa já. Vamos lá, vamos lá, que eu já separei o que eu vou tirar foto. Todas as roupas que precisam passar já estão aqui, ó. Esse conjuntinho também. Né, bebê? Aqui, ó, a gente foi colocando o que não precisava passar. Aqui em cima, né? Tá um desastre, eu sei. Mas a gente vai arrumar ainda, porque não tá arrumado. A gente colocou ali também o que não precisava passar. Quer mais? A gente colocou o que não precisava passar e os shorts. Eu só tenho medo de deixar isso na mão dele. Acho que não dá muito certo, tem que ficar perto. Né, Clark? Não dá certo, bebê. E aí, ficou aquilo ali pra gente passar. A gente vai passar agora. E, tipo assim, é muita coisa pra colocar no lugar ainda. Outro dia, estamos aqui com a Mari. Eu jurava que eu conseguia fazer plantão hoje. Não consegui. Olha o lookzinho que tá na Mari. A Mari, ela... Ó, sinceramente, tudo que eu coloco nela, fica lindo. Perfeito. A Mari é cliente da loja. E aí, eu reparei isso, né, Mari? Que tudo que eu colocava nela, ficava lindo e maravilhoso. Eu olhei assim, Mari, vem tirar foto. Porque fica muito bonitinho, olha só. Tudo que ela coloca. E depois eu vou mostrar pra vocês. Vou falando algumas coisinhas aqui no decorrer do vídeo, tá? Aí ela vai fazer foto com esse daqui agora. Vai lá, Mari. Pode provar. Chega bem rirada. E vamos hoje com outra modelo, Carlinha. Olha só que linda. Perfeita, né? Essa daqui é a minha última pantalona, gente. E ela tem já um super corpão, né, Carla? Daqui é pro pessoal do YouTube que acompanha a gente. E eu falo que eu tiro foto com outras meninas, mas eu nunca mostro. Aí hoje eu mostrei a Mari e agora a Carla. E vou fazer o plantão delas, porque eu não tenho condições de fazer mais foto, gente. Ó, topzinha. Depois eu vou mostrando. Claro que tá aqui respondendo o cliente. Os próximos looks dela separado, ó. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Obrigado.